Aleluia, 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 quebra tanto palos hoje, irmão, quebra tanto palos hoje, quebra tanto palos hoje, aleluia, 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 aleluia Perceber Sou um pequeno entanto Não mereço ter o amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidasse meu Deus Eu não posso entender Eu te digo mais, talvez, as minhas palestras Eu sou de fringas minhas Te chamo de oficial Te amo como o amor é você E para o contigo desta forma O que eu sou é o Deus que joga essa turística O meu amor favorece agora a sua vida E a partir de hoje O meu amor O que eu sou é o Deus que joga essa turística O que eu sou é o Deus que joga essa turística Eu sou de fria 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 Aleluia 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 Senhor, que neste abraço haja um renovo da tua paz Que neste abraço haja coventes sendo quebradas Expulsadas, despedaçadas Que neste abraço, Senhor, o Senhor venha renovar de uma forma especial Que neste abraço, Senhor, aja da tua parte Matindo pelo Espírito Santo E entre com o cu da rocha de a luz Entre com o reino da voz Aleluia 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 Senhor, que neste abraço haja a tua parte Aleluia 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 As irmãs do círculo, as irmãs do círculo, as três mãos Eu sou o que sempre é, eu quero chegar aos céus A gente abraça os céus O que está acontecendo, as mãos estão lá O que está acontecendo, as irmãs do círculo, as irmãs do círculo A gente abraça os céus O que está acontecendo, as irmãs do círculo A gente abraça os céus